TV Sul Esporte, oferecimento Esporte Estância, a maior, a melhor e mais completa loja de esportes da nossa região. Trinta anos Esporte Estância e o presente é todo seu. Esporte Estância, o shopping dos esportes. Trinta anos transformando clientes em verdadeiros campeões. Trinta anos Esporte Estância, duas lojas no centro de Guaxupé. Olá, minha gente do Esporte de Guaxupé e de toda a região. Grande abraço a todos. Estamos iniciando pela TV Sul, mais uma edição do nosso TV Sul Esporte. Hoje é 22 de agosto de 2023, terça-feira. Vocês também podem acompanhar toda a programação da emissora TV Sul através das suas redes sociais. TV Sul, frente a frente com você. Bem, gente, TV Sul Esporte, recebendo hoje Rodrigo Stampone, conhecido popularmente no meio do esporte, meio esportivo, o Diguita, né? O Diguita vai falar pra gente de um projeto esportivo aí fantástico que ele está à frente. Tudo bem, Diguita? Seja bem-vindo. Oi, João. Tudo bem? Grande abraço aí ao pessoal que estão nos assistindo. Prazer novamente voltar aí após uns dois anos, né? Que a gente está afastado da área esportiva, assim, com trabalho social, com trabalho de iniciação esportiva, né? Do futebol. Então é com imenso prazer que a gente volta ao programa, né? Agradecer você, o Serginho e a TV Sul que sempre nos cedeu um espaço pra gente estar divulgando o nosso trabalho. E com grande satisfação que a gente, né? Volta pra falar desse projeto social que a gente está à frente aí. É uma associação com... é uma parceria da Associação Jovens de Aprendizagem Jovens da Manhã, né? E com o Esporte Clube Mugiana, onde eu fiquei feliz de estar sendo convidado pra estar dando esses treinos lá no Mugiana. O Diguita, ele é um projeto, né? Envolvido a Associação Esporte Clube Mugiana, isso é fantástico. Ele é categoria de base? Sim, João. É voltado pra categoria de base pras crianças de 6 a 15 anos. Não importa se é do sexo masculino e feminino, futebol hoje é pra todos, né? Então a gente viu o sucesso aí da Copa do Mundo feminino. O futebol feminino está em ascensão, então a gente acha viável estar trabalhando não só com o futebol masculino, como com o feminino. Então é um dos sexos, né? De 6 a 15 anos. No Esporte Clube Mugiana, aos sábados, tá? A partir das 8h30 da manhã. Ô Diguita, diga pra nós aí, o nosso telespectador quer saber de você, você que está à frente, né? Muito responsável, credibilidade, você tem acima de tudo, com sobra, né? Diga pra nós a finalidade do projeto. Ô João, excelente pergunta. O projeto, o objetivo do projeto é estar dando oportunidade para as crianças, né? De 6 a 15 anos, pra estar fazendo uma prática esportiva, na realidade, futebol. E também veio de encontro com a Associação de Aprendizagem dos Jovens da Manhã, que faz um trabalho fantástico na presença do presidente, na pessoa do presidente, o Dognaldo, que insere o adolescente e o jovem no primeiro trabalho. A associação, ela dá essa oportunidade do garoto estar fazendo os cursos e as empresas estão contratando para o jovem aprendiz. Então eu acompanho essa associação. É um trabalho fantástico que tem na cidade, que muitos deveriam apoiar, porque não é fácil o primeiro emprego, haja visto a dificuldade da garotada estar inserindo no mercado de trabalho. Então veio de encontro essa associação com o esporte. Por que o Esporte Clube Mogiano? Porque o Esporte Clube Mogiano é um clube tradicional da nossa cidade. Eu acho que é o clube mais antigo da cidade, que ainda está com as suas atividades. É um clube que é reconhecido de utilidade pública municipal, estadual, federal, onde nós teremos projetos de âmbito estadual e federal mais para frente. Esse é o início, o pontapé. Então tem pessoas idôneas na diretoria, Henrique, Fábio, Zé Ailton, pessoal lá do Mogiana, fantástico. Então são duas entidades idôneas, que é onde eu também procurei me encaixar pela minha disponibilidade de trabalho, que hoje há dois anos eu saí da área, mas estou voltando com muita alegria. E eu quero contribuir com esses garotos aí, para a gente estar não só levando a prática esportiva, como dar oportunidade também desses garotos inserindo no mercado de trabalho. Digo, diga para nós aí, um projeto fantástico. Parabéns aí à direção do Mogiana, à associação sob o comando do Agnaldo, você à frente com toda a sua competência que você tem. E foi entregue nas mãos de pessoas que sabem. Você sabe, você entende, você compreende, sabe como lidar, principalmente a base. Você sempre trabalhou com a base, né? Nós estamos aí fotos, a nossa produção colocando as fotos, né? Já foi o primeiro treino já, o início de Guido, como é que foi aí? Sim, João, esse aí aconteceu no sábado passado, os treinos serão aos sábados, a partir das oito e meia. Sábado passado foi o primeiro treino, graças a Deus. Tivemos a presença de quase 20 garotos. Nós sabemos a dificuldade, João, de tirar a garotada hoje do celular, do videogame, do computador. Então é um trabalho formiguinha, pé no chão, que a gente acredita que cada semana, com a divulgação, que a gente agradece a TV Sul, a Rádio Clube, vocês, por estar divulgando o nosso trabalho. E com certeza, no dia a dia, nós vamos conseguir angariar mais garota aí, para a gente estar dando início aí nesse trabalho aí, bem pé no chão. Apoio da Cicred, né, Diguit? A Cicred, eu quero agradecer a Cicred por arquitetar o nosso trabalho. Não só a Cicred, João, com certeza, com o andar da carruagem aí, com certeza teremos outras empresas que estarão aí vestindo a camisa desse projeto social aí. Ô Diguit, fala para nós aí, o projeto, o garoto, a garota, né, os dois, masculino e feminino, eles têm um curso para participar ou é gratuito? Como que é feito? Ô João, o projeto é totalmente gratuito para as crianças. Eu também faço trabalho voluntário, entendeu? A gente não ganha nada para estar indo lá, tá? Por quê? Porque a gente acredita que o ser humano, a criança, o adolescente, ele tem direito de estar praticando, fazer a prática esportiva, né, e tem garoto que não pode ser sócio de algum clube, não tem como pagar uma escolinha, a gente sabe que tem os projetos da prefeitura, tem o projeto ali do Evinho ao sábado, então assim, é um trabalho árduo, formiguinha, pé no chão, e com certeza, no final do ano, nós vamos estar voltando aqui, se Deus nos permitir, para a gente estar dando, com certeza, melhoria no nosso projeto, com grandes empresas apoiando, esse é o nosso objetivo. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, já já voltamos, um bate-papo aqui falando do projeto, né, associação aí e também o Esporte Clube Mojana com o professor Diguita. Já já nós voltamos. Fala, galera! Hoje eu trouxe para vocês um produto que a Esporte Estância é referência, que é chuteira de campo. Vou começar mostrando para vocês, essa aqui é a chuteira do Neymar, a Futuri Play. Olha que linda essa cor. A gente tem também chuteira profissional da Puma, essa daqui que é a Ultra Play. Olha esse solado. Tem da Nike, que chegou essa semana aqui na loja, a Fenton. E para finalizar com chave de ouro, eu trouxe a chuteira da Mizuno Alfa Elite. Essa chuteira profissional é a mais leve do mercado, tem 190 gramas. Essas chuteiras estão nas duas lojas e no nosso site, então venham conferir. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades. De se superar, se redescobrir. De dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Olá, de segunda a sexta-feira, às 14h45, aqui na TV Sul, a Hora da Misericórdia. Quero convidar você e sua família para rezar com a gente. Assista pela TV Sul e pelas redes sociais, a Hora da Misericórdia. Seu momento de fé e reflexão. A Prefeitura inicia uma mega operação de recuperação das ruas da cidade. É o programa Asfalto Novo, onde as principais ruas e corredores de acesso da cidade estão sendo totalmente recapeados. Além disso, a operação Tapa Buraco não para. Para este ano, o investimento previsto passa de 20 milhões de reais para recuperar o asfalto da nossa cidade. Programa Asfalto Novo. Prefeitura de Guaxupé. Cidade que a gente ama e cuida. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. TV Sul, frente a frente com você. Diguita, diga para nós aí, os garotos, as garotas, que têm essa intenção de participar, de estar junto, e têm o desejo de participar aí. É só os garotos aqui da cidade ou também da região podem participar do projeto? Como que é? João, a princípio nós estamos trabalhando com o pessoal da cidade de Guaxupé, mas nada impede dos garotos aí da cidade de Guaranés, da Juruáia, das fazendas. Nós ficamos muito satisfeitos que apareceram dois garotos das fazendas no sábado de manhã. O garoto, eles escutaram a propaganda e levaram. Então a gente fica satisfeito que tem esses meninos que moram nas fazendas, nas roças, e eles não têm oportunidade de estar treinando. Então a gente fica feliz, com certeza a gente serão bem acolhidos esses garotos, para a gente dar essa oportunidade para eles. Mas nada impede da garotada da região estar vindo treinar conosco aí. Ô Diguita, a base, é claro, as divisões de treinamento, tem horário para uma categoria, tem horário para outra categoria, como que você pretende já fazer esse trabalho? Base de X, 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 como é o projeto? Sim, João. O projeto foi de 6 a 15 anos, então a gente está marcando, a princípio, o horário às 8 e meia da manhã. Por quê? Porque para estar vindo como é início, a gente sabe que viram garotos de diferentes idades, uns de 7, outros de 10, outros de 12, 14. Então a gente está marcando, a princípio, às 8 e meia da manhã, para que daqui 30 dias, 40 dias que seja, a gente vai estar com um número maior de garotos, aí nós poderemos dividir. Primeiro horário às 8 e meia, às 9 e meia, de 7 a 9, das 9 e meia às 10 e meia, de 10 a 13, e das 10 e meia a meio-dia, mais ou menos, a gente trabalha aí de 14 a 15 anos. O Diguito e o projeto ainda é com pessoas idonas, pessoas que gostam do esporte, não só a associação, como também a direção do Esporte Clube Bojana, você citou muito bem. Além do futebol, no futuro, vocês pretendem outras modalidades também? Sim, João, a associação é uma entidade que não só trabalha com a inserção do jovem no mercado, mas também com o esporte. Então nós temos projetos voltados para a natação, para o xadrez nas escolas, nós temos, vamos conseguir patrocínio para estar tendo um dentista, um lanche após o treino, igual fizemos no passado aí com o Dr. Carlos, com o Alemão. O ministério era bandeirante. São pessoas incríveis aí, um abraço para o Alemão, o Sr. Carlos, que Deus o tenha em um bom lugar, foi um ótimo presidente do Bojana, onde trabalhei sete anos lá com ele, são pessoas fantásticas, e deram continuidade, né, João? Não deixaram acabar, né, que os grandes clubes da nossa cidade, infelizmente, a gente sabe as dificuldades de manter uma equipe, entendeu? A gente tem uma equipe hoje aí no cenário de futebol de 40 anos, e a gente sabe a dificuldade que é manter uma equipe. Então, o Esporte Clube Mogiano, junto com a Associação de Aprendizagem Jogos da Manhã, estão de parabéns por essa parceria, e se Deus quiser, João, a gente não vai ficar só nessa área de futebol, não, a gente vai estender para outros esportes, no vôlei também, e a gente acha importante, né, essa divulgação, não só do futebol, como as outras modalidades. Ô, Diguita, você que é trabalhador, gosta de trabalhar base, principalmente, né, você tem muita credibilidade, como nós falamos, também a direção do Mojana, a direção da Associação, né, através do Aguinaldo, o projeto, ele veio para ficar, ele veio para evoluir, veio para crescer. Sim, é, é um, igual eu te falei, João, é um trabalho árduo, é, simples, objetivo, pé no chão, vamos começar bem devagarzinho, entendeu, vamos começar com os pés no chão, e se Deus quiser, tem tudo para a gente estar crescendo, grandes empresas, vamos procurar, as portas estão abertas, para os nossos empresários, a nossa cidade aí, está nos procurando, com certeza, é, nós temos a lei de incentivo, ao esporte, né, essa lei, ainda não sei se ela é aplicada em alguma empresa em Guaxupé, então, nós temos a consciência que esse projeto é só o início, né, com certeza, aí, daqui três, quatro meses, um ano que seja, a gente estará bem mais estruturado, atendendo maior número de criança e outras modalidades também. Ô, Diguita, você disse muito bem, uma palavra até bacana, né, hoje, você que entende, que conhece, sabe de tudo, o caminho, né, a estrada, hoje, é mais prático, mais fácil trabalhar com os garotos, ou com os marmões, Diguita? Ô, João, com os garotos, sempre é mais fácil, né, os garotos, eles... São obedientes, né? É, eles são mais fáceis de trabalhar, né, porque, estão começando, né, a gente trabalha também aí com o pessoal da idade, né, tive à frente do Guarani também, no Regional em Bom Jesus, onde nós ficamos em segundo lugar, perdemos a final para a paz, estarei à frente de novo lá no Guarani, lá em campeonato em Guaranésia, assim, a gente, graças a Deus, foram 22 anos à frente do esporte, né, onde trabalhei no SESI, no Mojiana, no Gospé Couto Clube, então, a gente, graças a Deus, nem a gente fala, né, João, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas, graças a Deus, a gente tem um bom reconhecimento, um bom nome aí, com respeito, a gente conseguiu, após esses 22 anos de trabalho, conseguiu angariar esse respeito, essa... esse brilho dos garotos, né, que os garotos sentem a nossa falta, a gente recebe mensagem, recebe ligações, pedindo para a gente voltar, e aí, num belo dia, eu decidi estar voltando para a gente estar dando início nesse trabalho maravilhoso. Odiguita, tudo que você diz, tudo bem, né, isso é verdade, é a realidade, é fato, a gente que acompanha o esporte na cidade, na região também aqui, Odiguita, né, o Rodrigo Estamponte, se sente realizado, se sente satisfeito, contente, você sempre à frente, agora, esse projeto nas suas mãos? Olha, João, graças a Deus, eu saí do ramo, né, e trabalho com outro ramo hoje, mas, assim, eu tenho que ter um tempinho voltado para o esporte, está no sangue, é a minha formação, eu fiquei 22 anos, né, trabalhando com carteira assinada, então, eu gosto, e tem dois meninos, né, que trabalham, pode trabalhar comigo, lá no Mogiana, estão os filhos, né, crescendo, então, eu acho válido, e estou muito feliz, né, graças a Deus, Deus está me dando saúde, para a gente começar mais um trabalho, mais um projeto social, aí, na cidade de Guaxupé. Diguita, a gente se agradece a você, né, pela presença marcante aqui hoje, nós desejamos a você toda boa sorte, todo sucesso, a associação, através aí do Agnaldo, a diretoria do Mogiana, né, você à frente aí, com toda a sua competência, por favor, fique à vontade para as suas considerações sinais, as portas do nosso TV Sul Esporte, estão sempre abertas aí para você, para o Mogiana, para o projeto, o que quiser de coisas boas, novidades, vamos trazer para a gente falar, divulgar aí sobre o projeto, fique à vontade. Ô João, eu agradeço o espaço aí, na tua pessoa, do Serginho, da TV Sul, na Rádio Clube, onde sempre sou muito bem recebido, né, desejar a vocês aí, sucesso nessa caminhada de vocês, não é fácil, vocês estão de parabéns pelo trabalho que desenvolvem, quero agradecer o Esporte Clube Mogiana, na pessoa do Fábio, do Henrique, do Zé Ailton, toda a diretoria, que nos deu esse respaldo, e essa confiança no meu trabalho, agradecer ao Agnaldo, da Associação Jovens de Aprendizagem da Manhã, de Aprendizagem da Manhã, é um cara fantástico, muito idôneo também, sério, junto com a sua diretoria, e quero desejar aí, a todos, que Deus dê muita saúde a nós, para a gente estar desenvolvendo esse trabalho, com muita seriedade, pé no chão, e é isso que eu tenho que falar, obrigado a todos, tenham um bom dia e uma boa semana. Nós vamos ao nosso intervalo comercial, já já voltamos com mais esporte para você, continue com a gente. Aprendizagem da Manhã, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Guaxupé Caltriclube é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Caltry, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidroginástica, Natação Adulta e Infantil, Musculação, Pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. Três cinco cinco um vinte e um noventa e cinco. Siga-nos em nossas redes sociais. A AgroCaltry tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena cinquenta e quatro, Parque dois. Guaxupé, rotatória da Condu Páscoa. Telefone três cinco cinco dois trinta e um sessenta e dois. Watts nove oito oito sete um dezenove oitenta e nove. Mas não é possível? É de Guaxupé e não conhece a AgroCaltry? Que isso? Vem pra cá a melhor loja, os melhores preços, o melhor atendimento, tudo num só lugar. Então vem pra cá, venha pra melhor, venha pra AgroCaltry. Aguardo a sua visita. Tamo junto, forte abraço e tchau! Obrigado! Tchau, guarda! Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Estão de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. TV Sul, frente a frente com você. Atenção, dirigência aí dos cinquentão do campeonato municipal. Bom, hoje, logo mais, acontecerá uma reunião às 19 horas lá no Arena, ok? Entrega das fichas e assuntos pertinentes à competição, ou seja, do campeonato municipal cinquentão. É um comunicado da organização do campeonato, ok gente? Então, hoje, às 19 horas, a reunião lá no Arena. Resultado dos jogos, treinos, jogos amistosos que aconteceram nesse final de semana. Lá no campo do Morão, o Sempre Amigos, ganhou aí do Vila Santa Bárbara, de Guaranesa, 2x1. Os gols do Sempre Amigos, o Pedro Bujato, marcando duas vezes. É um comunicado do Paulinho, do Sempre Amigos. Em Guaranesa, o Paulinho Esporte, perdeu para o Jardim Orminda por 4x2. Os gols do Jardim Orminda, Eric, Joãozinho, Rimen e Renanzinho. É um comunicado do Zé Benedito, representante do Jardim Orminda. Abraço a todo o pessoal do Jardim Orminda. Jogo treino do Master Club da Vila Campanha, jogo que aconteceu no final de semana. Equipe Verde, 4. Equipe Azul, 3. Marcando para o Verde, Carecão, 3. E Atael, descontando para o Azul, Silvio, Juninho e o Eduardo. O Verde jogou com o Derlei, Vitinho, Jaime, Louco, Luizinho. Meio campo Atael, Flor e Mucuta na frente, Mauro Garcia. Topete, Zé do Porrete entrado também, Xingu, Zé Emborná, João Vermelho e o Carecão. O Azul foi de Lourival, Paulo Pedreiro, Sérgio Biala, Aécio Bonifre, Xande. Paulo Sérgio, Eduardo e Juninho na frente, Belê. Silvio Vicente entrado também, aí o Pileco, Paulo Beltrão e o Marcão. Marcão e o Antônio Carlos, técnico, Caçapava. E o Arbis, aí o Eficiente, competente, Pardal. Grande abraço a todo o pessoal aí do Master Club Vila Campanha. Bem, gente, nós vamos registrar aqui um abraço. Parabéns também ao Bilu. Bilu faz 26 anos que ele está à frente do esporte guaspeano. Nossa posição tem aí a imagem do Bilu, né? 26 anos de trabalho, de dedicação à frente do esporte guaspeano. Principalmente nas categorias de base, masculino e feminino. E teve seu início aí com o Real Madrid. Grande abraço ao Bilu. Que Deus dê força para o Bilu continuar aí nessa pegada, nessa firmeza com o esporte guaspeano. Parabéns aí ao Bilu, né? Ao Luiz Henrique Bueno. Bem, notícia boa para a arbitragem de Guaspe também. O árbitro aí, o Robson de Paula Ribeiro, nosso comeceiro Robinho. Ele trabalhou nesse final de semana na cidade de Itapira. Nossa posição tem também a foto aí do Robinho, né? Onde é pela categoria de base. Está aí o Robinho. O Robinho está no centro, com a bola na mão. Ele apitou um dos jogos, sub-11 e sub-13 das categorias de base da Ponte Preta e o Rio Branco. Robinho aí trabalhando hoje na Federação Paulista de Futebol, nas categorias de base. Está aí o quarteto, o Robinho, aí os outros que apitaram também, os dois jogos, né? Aí o Robinho fazendo um trabalho bacana. A Federação Paulista de Futebol, nas categorias de base. Novamente aí o trio de arbitragem, né? Aí saiu o sub-11. Está vendo o garotinho aí do Rio Branco. E de camisa aí com lista preta. É o garotinho sub-11 da Ponte Preta. Um grande abraço ao Robinho, né? Que Deus continue dando vida e força pro Robinho, representando bem a nossa cidade aqui em Guaxupé. Bem, gente, também no domingo agora aconteceu um jogo amistoso lá no Carlos Costa Monteiro, onde o Esporte Clube Bandeirantes venceu aí o Bugio Futebol Clube por cinco tentos a um. Nós temos aí a matéria, a nossa produção vai colocar a matéria que nós fizemos lá e vai envolvendo o Esporte Clube Bandeirantes e também o Bugio. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso garantir o nome do Senhor. Perdoai a nossa convenção, assim como nós perdoamos a vida que tem ofendido. E não deixeis cair em casa de ação. Vai de praia do novo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vem de santificado seja o nome da vida dele. Vem de teu fruto, o nosso reino de Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. É, tá aí o final de jogo. Final de jogo no Carlos Costa Monteiro, jogo amistoso, onde a equipe do Esporte Clube Bandeirantes venceu o Bugio por cinco tentos a um. E a gente vai falar aqui com o Luizinho. Luizinho é o responsável pela equipe do Bugio. É um baluarte, é um gigante no futebol aqui nas Minas Gerais. Luizinho, tudo bem? Deus parabéns à meninada, né? Como você disse, muito bem. Fazendo esse jogo brilhante, esse jogo de amigos, né? Onde o Bugio não conseguiu o resultado, mas fez um grande jogo. É isso aí, senhor João. Graças a Deus a gente tem gratidão. Porque, igual eu falo, a gente marca jogo, a gente vai e assim, não importa o resultado. O importante é a amizade que nós temos, entendeu? Porque a molecada respeitando isso, aquilo, aquilo, brincando, sem empurretada, sem nada. E um grande futebol. O senhor Ismael está de parabéns com a equipe dele, entendeu? Valeu, Luizinho. Falamos com o Luizinho do Bugio. Agora que Tom, né? Tom é um dos grandes nomes. Todos os jogos, vem mandando a bola na rede. Um dos artilheiros da equipe do Esporte Clube Bandeirantes. Tom, mais uma vez, parabéns a você. Hoje, novamente, marcando mais dois gols. E grande abraço aí a toda a rapaziada do Esporte Clube Bandeirantes. Obrigado a todos aí, pela participação aí. E queria agradecer a Deus, primeiramente. O nosso time aí, pela vitória, os meninos. Tá de parabéns a todo mundo aí. Vamos lá, futebol no qual parar aí. Deus abençoe todo mundo aí daqui pra frente. Falamos com o Tom, né? Um dos artilheiros da equipe do Esporte Clube Bandeirantes. Esporte Clube Bandeirantes se preparando aí para o campeonato aí adulto que vai acontecer na cidade de Gostepé. Grande abraço aí ao senhor Ismael também, ao senhor Cício, né? Altaz, aqui. Altaz, tudo bem, Altaz? Bem, graças a Deus. Só tratando a bola com carinho, Altaz? Ah, tem, né? E aí, tudo certinho? Graças a Deus. Tá prontinho para a competição? Bora, né? Altaz, é aquele que chama a bola de meu bem, né, Altaz? Ah, tem que ser, né? Tá aí, grande abraço ao Altaz também, ao senhor Ismael. Ao senhor Cício, né? Pessoal que faz parte aí do Esporte Clube Bandeirantes. Aí, pessoal do Bandeirantes, aí do Gil. Os gols do Bandeirantes, um resultado de 5x1. Aí o Tom marcou dois. Taz, Dioninha e aí o Branco, né? Grande abraço a todo o pessoal aí do Bandeirantes. Campeonato Brasileiro da Série B, 25ª rodada. Bola rola hoje com dois jogos. Biraçol e Juventude, Criciúma e Vila Nova. Campeonato Brasileiro da Série A. Teve um jogo ontem fechando a 20ª rodada. Goiás, um atlético. Paranaense também um. Quarta-feira final da Copa Sul-Americana. Bola rola hoje, né? Com um jogo. 21h30 na Nelquimica Arena. Corinthians e Estudiantes de La Plata. E hoje nós somos também Libertadores da América. Libertadores, Libertadores. Quarta-feira final da Libertadores da América. Jogo de ida. A bola acontece. Rola hoje, 19h, lá na Bolívia, no Irlande Siles. Bolívar pegando o Internacional, o Colorado gaúcho na quarta-feira. Amanhã tem mais jogos envolvendo o Palmeiras depois de Júlio Pereira. Na quinta-feira nós temos o Fluminense, né? Está em Libertadores, quartas de final. Está aí, claro. Os torcedores aí do Colorado gaúcho estão animados com o Internacional. Bem, gente, está aí. Era o que nós tínhamos com o nosso TVS Sport de hoje, que vai ficando por aqui. Mais volta amanhã no mesmo horário. Gente, mais uma vez, grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até lá. Fiquem agora com o noticiário do nosso Jornal TV Sul. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho